Meus queridos, pra você que quer renovar o seu Game Pass maroto, chegou a hora! Na Global Cards você pode garantir o seu Game Pass Ultimate de um ano pelo melhor preço do mercado. Apenas R$199, muito mais barato que assinar mês a mês. Você terá acesso a uma biblioteca de jogos deliciosa. O link está na descrição pra você poder conversar com os atendentes. E jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games, o link está na descrição. Fala aí meus juvenis e juvenis, eu sou o Hades e estamos aqui na Volta Mutiás para mais um vídeo querido aqui no canal. E hoje nós iremos falar das fases secretas peculiares dos jogos, falando de bom modo, ou bizarramente estranhas mesmo, dos games aí. Nós temos várias fases nos jogos que são secretas, outras que são secretas, mas todo mundo já conhece. Mas enfim, nós vamos separar aqui as fases que são pelo menos estranhas e fora de padrão das grandes variedades de fases secretas que a gente tem no mundo dos videogames aí. Então vamos falar dessas fases marotas, legais ao mesmo tempo e estranhas. A gente tem desde fase bugadamente bugada, que não era pra ser acessada, até fase mais comum que tá lá pra ser acessada mesmo, pra você descobrir. E então, antes de começar o vídeo, não se esqueça, se inscreve no canal, deixe seu like aí e meu Instagram está aí na descrição. Segue lá e vambora pro vídeo. Diablo é um jogo muito amado e com uma fanbase super mega ultra gigante, cara. Não tem como questionar isso. E né, conforme o jogo é grande, teorias vai surgindo sobre ele. Galera fica mais ali reclamona também em relação a novos títulos, né. E foi mais ou menos assim que surgiram duas fases bizarras secretas de Diablo. A primeira é a fase da vaca louca, do Colevel, que simplesmente tinha rumores falando sobre essa fase secreta, esse boy secreto aí, que era o Cole King. E né, tinha muitos desses segredos aí rolando em Diablo 1. O pessoal inventava, falava que tinha como acessar se você fizesse tal coisa, blá blá blá. Na verdade, não tinha como. Porém, no Diablo 2, eles trouxeram essa fase cheio de inimigos aí, os Helbovines. E também tinha um Cole King dentro dessa fase, em homenagem à galera que criou bilhões e milhões de teorias a esta fase. Mas como se não fosse o bastante, quando anunciou o Diablo 3, na verdade isso é até hoje. Os fãs meio que ficaram meio bolados com o jogo, porque ele estava mais coloridinho. Coloridinho é uma ofensa falar isso, porque o jogo ainda é obscuro. Mas ele estava mais... uma paleta de cores um pouco mais ampla em relação aos diabos antigos, que era bem mais obscuro, de fato. E aí a galera ficou realmente reclamando, disse, ai tá colorido, tá muito claro, não tá tão cinza igual antigamente. E aí os caras fizeram uma fase pra zoar mesmo, o que é muito legal. Pra acessar essa fase, você tem que fazer um diversos ali, passos, pegar alguns itens. E aí ao falar com o NPC, você acessa essa fase, que simplesmente é uma fase fofinha, cute-cute, cheia de flores coloridas e unicórnios. Unicórnios, simplesmente pra poder zombar ali da galera que ficou reclamando demais. O que eu achei pra mim uma sacada genial, e é uma das fases secretas muito bizarras assim, né? Porque é uma fase colorida dentro de um jogo como o Diablo, não tem nada a ver. Mas que é legal e genial ao mesmo tempo. Eu gosto dessa fase, e ela é uma das fases secretas mais loucas e zoeira dos jogos. Cara, Wolfenstein e Doom são dois jogos aí que são, tipo, mega antigos. E eles revolucionaram o gênero de FPS aí dos games, com toda certeza. E aí nós temos, né, franquias lançadas de Doom, hoje, Wolfenstein ainda também. E eles fazem certas homenagens. O Doom fez uma homenagem ali, que se você puxar essa alavanca, você acessava pequenos trechos ali, numa fase reta, com as texturas do Doom antigaço, do primeiro Doom. Mas aqui ainda não é uma fase, assim, uns trechos dentro de uma fase. Mas o Wolfenstein, ele leva isso aqui um pouquinho mais adiante. Isso porque em determinado momento do jogo, você pode dormir ali na cama e ter um pesadelo. Esse pesadelo simplesmente é o primeiro andar ali do Wolfenstein 3D. E ele é de 92. E aí você pode jogar aquele primeiro andar ali, num pesadelo, e tudo muda. Fica realmente igualzinho o antigo, os inimigos, o cenário. Com exceção do personagem jogável, que ele não fica em pixel. Ele fica mantendo 3D. Então ele faz aquela mistura do antigo com o novo. É legal, eu acho que seria mais legal ainda se você pudesse jogar o jogo inteiro. Porque o jogo inteiro antigo, velho, ele é minúsculo. Às vezes, só um NPC em 3D é o tamanho do jogo antigo. E isso aconteceu com o Metal Gear, que você podia jogar o 1 e o 2 dentro do Metal Gear 3. Não nessa forma aqui, mas você podia. E seria legal. Mas, enfim, você pelo menos pode dar aquela nostalgiada no primeiro andar ali do Wolfenstein 3D, o que é muito legal. E aqui nós vamos ficando um pouco mais loucos, muchachos. Porque nós temos aqui o Menos Words de Super Mario Bros. Bem, no Super Mario Bros, eu tô pensando, sinceramente, em fazer um vídeo apenas contando sobre essas fases secretas. Mas, resumidamente, é o seguinte. Se você fizer um bugzinho de você entrar pela parede no mundo 1, ali na fase 2, você simplesmente consegue fazer um bug que o jogo, ele te teleporta pro lugar errado. E esse nome, Menos Words, recebeu porque quando você teleporta, é simplesmente a fase menos 1. Ele escreve ali, menos 1. E aí você vai pra uma fase embaixo d'água que você não pode sair. Você fica num loop infinito. Porém, as coisas ficam muito bizarras quando você joga a versão do Famicom, que é aquela versão do Nintendinho lá, japonesa. E essa versão tem muito mais fases. Inclusive, descobriu que são mais de 200 fases dessas aí. E você realizando o mesmo procedimento, você cai na menos 1. Entretanto, você está embaixo d'água, tem uma pit ali largada, as moscas, e tem uma série de coisas bizarras. Além de você estar nadando numa fase que não era pra nadar, as tiles ficam bugadas, ficam com coisas totalmente fora de posição. Aí você vai pras próximas fases. Algumas, simplesmente, você entra em looping, trava o jogo. Você tem que resetar o jogo pra poder sair. Outras, simplesmente, aí, né, você consegue até terminar o jogo de uma forma bizonha. Tem fases que são cópias de outras, simplesmente, outras cópias com alguns inimigos. Tudo totalmente invertido, bugado. É muito louco. Isso daí foi muita teoria na época. E quando descobriram, a galera ficou louca, apareceu nas revistinhas e tudo lá. Então, é uma fase muito bizarra, muito maluca. E só de pensar que são 256, isso ocorre por um diverso tipo de motivo. É uma fase meio que como se fosse lixo jogado ali. Várias coisas que não seriam usadas no jogo. E é interessante ver isso aqui. E um dia, eu vou fazer um vídeo explicando aí, mais, matematicamente, esta fase. Porque ela é bem complexa. Mas é interessante e bizarra. Shadow of the Colossus tem uma parte secreta no jogo, chamada o Jardim Secreto. Ele fica simplesmente lá no topo do templo. E, bem, não é facilmente acessado. Na verdade, você precisa de várias técnicas pra tentar acessar isso aqui. E olha lá. E se você conseguir? Era bem difícil. Tinha que ter muita estamina. E recaia um monte de passos. Então, é um level secreto que, a princípio, não era bem pra ser acessado. Ele aparece no final ali do jogo, né? Só que cheio de animaizinhos. E foi muito, por tempo, ali, questionado por fãs o que será que tinha lá em cima. Muitos fãs falavam que tinha um 17º Colosso. E, pra quem nunca jogou, Shadow of the Colossus são vários monstros gigantes que você tem que derrotar. E são o total 16. E tinha teorias que teria um 17º aqui. O que era bem louco. Porém, né, depois de um tempo aí, os fãs descobriram. E, com a ajuda da internet, isso ficou muito mais fácil cá entre nós. E aí, né, realmente, dá pra você chegar lá. Tem um jardizinho secreto. Tem uma fruta que você pode comer. Que diminui os seus atributos máximos. O que é uma verdadeira trollagem. Então, não. Nada de Colosso novo aqui. Apenas um jardim com uma fruta que diminui seu HP e sua estamina. Divertido demais. E, por último aqui, uma no estilo Minus World. Só que bem mais bizarrenta e estranha. Que é a do Pokémon Red and Blue. Chamada a Cidade Bugada. Isso exatamente é o nome que deveria ser dado de fato. Pra você ativar essa Cidade Bugada. Requer alguns passos. Não é tão difícil. Mas você tem que ir na zona Safari do jogo. Que é uma zona que você entra pra capturar Pokémons. E essa zona, ela tem tempo. E aí, você tem que fazer mais ou menos uma parada muito louca. Que é você sair dela. Só que ao sair, o personagem lá. O NPC pergunta se você quer sair ou não. Você escolhe não. Você salva o jogo. Repete o processo. Aí você vê que download do jogo. Você vai estar fora da zona Safari. E aí você vai simplesmente ficar nadando pelo mapa. Só que na verdade. Por mais que você esteja fora da zona Safari. O tempo ainda está rodando. Então, depois de alguns minutos. Simplesmente aparece a mensagem. De que o seu tempo na Safari Zone acabou. Mas você não estava na Safari Zone. E aí, né. Acontece por causa de um negócio. De a forma que o jogo é programada. De você voltar, né. Pra parte anterior. Então, você vai pra parte ali do corredorzinho da Safari. E aí você entra na porta. Que era pra você voltar pra cidade original, né. O jogo meio que dá um... Uma loucura muito louca. E você vai pra uma cidade que está tudo totalmente bugada. Cheio de números. Cheio de pedaços de construção de casa. Do jogo que simplesmente ficou mal reposicionada. E você ainda consegue nadar dentro dessa cidade. Pois é. Ela não tem também nada de útil assim. Então, você não vai encontrar nada. Nenhum item. Nada de interessante ou secreto aqui. E você pode... Simplesmente fazer nada. Então, você tem que ter um fly aí. Pra você poder voar e sair dela. Senão, você vai ficar preso aí nela. Por toda a eternidade. E galera, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreve aí no canal. É nóis. Grande beijo, grande abraço. Beijo do popô. E fui.